O esporte está na veia do Santista e não é à toa que essa é a cidade mais esportiva do Brasil. Com uma ola de mais de sete quilômetros, tem muita coisa rolando pé na areia. Surf, canoagem, corrida, stand-up, tamborel, pique tênis, futebol e muito mais. Como não amar unir saúde, bem-estar e natureza assim tão de pertinho? E claro que não para por aí, longe do mar tem uma galera praticando muitas outras modalidades. Nossa cidade é dona de um celeiro de atletas de ponta que inclusive trouxeram medalhas olímpicas e paralímpicas para cá. O orgulho, Santos é tão esportiva que as praças são ponto de encontro de quem ama bike, skate, patins, patinete. Quando dizem para mim que o esporte transforma, sempre respondo, eu sou a prova disso e Santos também. Tchau. Tchau.